Pode mandar! Detrilha! Fala galera, aqui é o DJI do Detrilha A gente vai hoje aqui no Brejo da Mato de Deus A brincadeira hoje é pra mim É ali, ali onde a gente vai se encontrar no topo já já Garganta da Serra, Brejo da Mato de Deus Vocês vão ver porque que essa trilha é considerada difícil Valeu! Explica pra gente porque que é mais técnica de Pernambuco Ela é mais técnica, é uma trilha que exige mais cuidado É uma trilha que vai exigir que você use muita mão Muita perna, a força dos braços Então é uma trilha que exige que você seja com condicionamento em dia E o objetivo lá em cima, ó É Serra do Ponto 1195 metros de altura Considerado o ponto mais alto aqui de Pernambuco Segundo o IBGE, a gente tá falando É oficial, é documentado E vamos pra essa aventura aqui Com meus irmãos aqui Velho Digimon E o Daniel Daniel, e aí, animado também? Vamos lá, né irmão? Trilha mais magnífica aqui de Pernambuco Já já a gente vai estar ali no Rio Mostrando a vocês porque ela é considerada mais técnica Vamos embora, meu povo! Boa Boa E aí Ele A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto